O Supremo Tribunal Federal vai julgar amanhã o caso do deputado estadual do Paraná, Fernando Francisquine, do União Brasil. Na semana passada, o ministro Nunes Marques derrubou uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que havia caçado o mandato dele. Hoje, inclusive, ele já reassumiu o mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. A sessão do Plenário Virtual do Supremo foi convocada pelo presidente da corte, Luiz Fux. O pedido foi feito pela ministra Carmen Lúcia, relatora de uma ação movida por Pedro Paulo Bazana, do PSD. Ele assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná depois que Francisquine foi caçado pelo TSE em outubro e foi feito o recálculo eleitoral. Mas, com o entendimento de Nunes Marques, que anulou a condenação do apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Pedro Paulo Bazana e outros perderam os postos. A defesa de Bazana sustenta que a decisão do ministro violou princípios constitucionais e a própria competência do STF ao reanalisar a determinação do TSE. No ano passado, a corte eleitoral, por seis votos a um, caçou o mandato de Francisquine por propagação de informações falsas sobre o sistema de votação. Esta foi a primeira vez que o tribunal tomou decisão relacionada a político que fez ataque às urnas eletrônicas. No Plenário Virtual aqui do Supremo, os ministros depositam os votos no sistema eletrônico, sem debate no plenário físico. Os magistrados terão até às 11h59 da noite de amanhã para se manifestar. Em virtude da decisão do ministro Nunes Marques, a Assembleia Legislativa do Paraná reconduziu hoje ao mandato o deputado Fernando Francisquine. Além dele, os deputados estaduais Emerson Bacil, Paulo do Carmo e Cassiano Caron também foram beneficiados. Todos foram eleitos em 2018 pelo PSL, atualmente União Brasil. A LEP informou que convocou os parlamentares para reassumirem os mandatos em cumprimento ao que determina o regimento interno da Casa. Há uma decisão de um ministro e ela tem que ser cumprida. E, portanto, toda e qualquer discussão futura, ela é extremamente jurídica e técnica. Não cabe a essa presidência entrar no mérito, mas sim cumprir uma ordem judicial. Ao voltar ao trabalho, Fernando Francisquine foi questionado sobre o que espera do julgamento que vai ocorrer no STF amanhã. Eu estou sendo julgado sem lei. Ainda está no Congresso Nacional a lei que fala sobre fake news. Eu tenho uma viragem jurisprudencial. O Supremo é claro em dizer que a mudança de jurisprudência equivale à mudança de lei. Então, deveria ter a anterioridade de um ano antes. Imagina três anos depois, como eu estou sendo cassado. Então, eu tenho que confiar na democracia. Por isso, eu confio que o Supremo Tribunal Federal vai fazer um julgamento técnico, jurídico e não um julgamento político. E, se eu não confiar nisso, eu não vou estar confiando na democracia do nosso país. O Supremo Tribunal Federal vai fazer um julgamento técnico, jurídico e não um julgamento técnico, jurídico e não um julgamento técnico, jurídico e não um julgamento técnico.